Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é favoritos do mês de junho e julho. Eu preferi gravar assim, porque aí eu vou tendo mais tempo para usar o produto e assim confirmar que ele é bem ótimo. Hoje eu vim trazer uma variedade de produtos, tá bom? Então hoje vai ter limpeza, maquiagem, perfume, enfim, e eu espero muito que vocês gostem, produtos de cozinha também, que se tornou os meus favoritos aí do mês e eu vim contar para vocês. Então bora para o primeiro produto. Eu vou começar com o produto de limpeza, porque são produtos assim que eu estou amando usar, que tem praticidade, que me ajuda muito na limpeza do dia a dia, então eu vou amar. O primeiro, na verdade, dois produtos com o mesmo nome, mas a fragrância, foram os meus favoritos do mês, que é esse Ajax aqui, que é muito bom, muito bom. Esse aqui, como vocês viram, já está bem no restinho, eu já comprei outro, porque esse aqui também é um cheiro incrível. E esse aqui é o Fresh Lemon, ele ajuda a eliminar gordura e isso me ajuda bastante, bastante, bastante. Eu costumo passar ele bem ao redor do fogão, que é onde a gente, né, mais junta gordura. E esse aqui é muito, muito bom, super recomendo para vocês. Eu paguei R$4,99, então é um preço bem incrível. E esse azulzinho aqui, que é a fusão perfeita, que é Amora e Ervas Frescas, que também tem um cheiro bem gostoso, bem gostoso mesmo. E eu super recomendo para vocês, então se tornou aí os meus favoritos do mês de produtos de limpeza, tá bom? Outro para produto de limpeza, mas só que agora é o Amaciante, que é o meu queridinho, que eu amo usar. Tanto para deixar um cheirinho bem gostoso na casa, outro para passar roupa e também para usar na lavagem de roupa, que é o Downy, que é o azulzinho, azulzinho, né, que é a brisa de verão. Ele é concentrado, então é quatro vezes mais perfume, então eu amo, amo, amo. Ele é R$9,99, tá? A última vez que eu comprei. Ele rende a dois litros e eu estou simplesmente apaixonada a cada dia por ele. Já tem três meses consecutivos que eu estou usando ele, então você já pode notar que se tornou o meu favorito mesmo. Acabando o produto de limpeza, agora vamos para os perfumes. Sim, esse perfume aqui é o da Avon, eu já usei ele há muito tempo e agora eu voltei a usar nesses dois meses. Tá bem no finzinho, confesso a vocês, os dois porque eu amo mesmo. Esse aqui é o Avon Surreal Garden, que é o verdinho, que é muito cheiroso. E também não só esse aqui, que é o Avon Surreal Sky, eu acho que é assim que se pronuncia. E também já tem outro laranjinho que eu também quero comprar e os cheiros deles são incríveis. Esse aqui é o cheiro mais de, como se diz, mais natureza e esse aqui é um cheiro um pouquinho mais docinho, então eu sou bem apaixonada, é bem docinho mesmo e eu gosto bastante dos dois e eu super recomendo para vocês e com certeza eu compararia os dois novamente, com certeza. Para a pele, eu amei esse produto aqui, que é da Avon Care, restauração, óleo de coco, pele seca e extra seca. A minha pele, gente, é super extra seca. É um muito, muito problema que eu tenho mesmo, ainda mais quando não chove, fica um tempo bem seco e ainda é época de frio. A minha pele simplesmente parece que vai rachar. E esse creme aqui super supriu a minha necessidade. Confesso a vocês que eu não gostava dos cremes da Avon, tá? Mas esse aqui mudou totalmente o meu conceito. Eu amei ele, é de óleo de coco e ele é muito, muito bom. Eu comprei na versão pequena porque eu já imaginaria que ele poderia ser ruim e aí eu não ia usar, como eu comprei um ali e eu não gosto. Mas esse aqui, gente, é muito, muito bom mesmo. Compraria a versão mais maior, assim, a versão maior. E eu super recomendo para vocês. Esse aqui eu paguei R$5,99. Eu não sei se ainda está na revista por R$5,99, tá bom? Mas eu super indico para vocês, deixa a pele bem macia, sem ficar pegajosa e a pele absorve muito bem, sem deixar nenhum resíduo. E eu amo, amo, amo. Meu produto favorito do mês também para pele é esse aqui, que é o da Ruby Rose Cero Encanto de Sereia, que vocês sabem que eu já comprei, já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui em algum lugar do vídeo, que é alto poder hidratante. Como eu disse, a minha pele é seca, ela não é seca somente no corpo, mas também no rosto. E eu amo usar produtos que vai me favorecer aí uma hidratação poderosa. E esse aqui é o Pro Vitamina B5, Vitamina E, tem 30ml, eu já usei bastante e deixa a pele super macia. Inclusive, eu usei ele hoje e eu uso todos os dias para confessar a vocês, porque realmente ele deixa a pele muito, muito macia mesmo. Outro produto que eu vou mostrar para vocês, que é esse que tornou meu favorito, né? Eu comprei mês passado e eu já estou assim, apaixonada. Deixa meus cílios alongados, cumpre meus cílios alongados, com volume. Isso eu amo mesmo, já que eu não tenho quase nada de cílios, nem aparece bastante. E esse aqui é a laranjinha da Avon, já tem resenha aqui no canal também para vocês ver esse produto e eu super recomendo para vocês. Batom, eu resolvi mostrar esse aqui, porque foi o que eu mais usei nesses dois meses, que é o Fashion Batom, Fashion Batom Líquido. Efeito mate extra, cobertura define os lábios de alta fixação. Ele é um marrom que fica muito, muito lindo nos lábios, ele é mate, sem ressecar os lábios, nem dá para você sentir que está de batom, para ser bem real para vocês. E confesso a vocês que essa marca eu não conhecia, e eu ganhei da Ellen, muito obrigada a Ellen, sempre vou agradecer, porque realmente ela me dá produtos muito, muito bons mesmo. E eu gostei desse batom, então se vocês verem aí na Cidade de Vocês Fashion, pode comprar, porque eu super recomendo a vocês. De cozinha, eu vou mostrar para vocês o meu favoritinho, esse aqui é o meu segundo, e eu posso confessar a vocês que é um produto que foi a maior invenção, realmente. Picoalho super certinho, na verdade ele rala, né, o alho, e eu achei muito lindo, muito bom mesmo esse produto, e com certeza, enquanto eu estiver aí na revistinha e o meu for desgastando, eu vou comprar, porque eu super amei de verdade. O cabelo, e é o último produto, tá, de favoritos, é esse aqui, que já está terminadinho, que eu vou comprar outro com certeza, que é o tratamento nutritivo salacutícola, e ajuda a prevenir o frizz, com óleo de argama roquinho, nutrição, 30ml. Na época quando eu comprei, estava na promoção, era 9,99, hoje eu já não lembro mais o preço, mas eu super recomendo a vocês, é um óleo que não pesa os fios, deixa brilho também nos fios, e sem pesar. Isso é muito, muito bacana, isso é realmente a cutícula, então eu super indico para vocês, e esse aqui é o meu favorito de sempre. E é isso meninas, espero muito que vocês tenham gostado dos meus produtos favoritos do mês, no momento, eu vou trazer mais favoritos para vocês, confesso, mas aí eu vou dar um tempo aí para me testar todos os produtos, e sim, realmente vim falar para vocês que é o meu favorito mesmo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de linkar em gostei, também se inscrevam no canal, ativem o sininho, para toda vez que eu postar vídeo, vocês serem aí o primeiro a assistir, comentem e deixem as restrições de vídeo, que eu também vou amar responder vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau